Tom de azul nenhum bordado a meia voz Forjou num sentimento meio luz Retinto o canto de lamento e paz E feito sina de espada e cruz Invade o peito de quem ouve jaz Reis e pierros no ouro de outro sol Curaram a dor e transformaram em céu Batuques bandos no porão das naus E num disfarce em sambas de noel Um negro branco foi se inventar Carnaval Som que arrebata e que causa frissom Ou desacata na mulata o dom Marcará uma tese de um país Feito um feitiço que o lamento quis Pra viver Ah, quem tem no sangue o samba ou jaz o som Tem na mistura encantamento bom Feito um rabisco de carvão e giz Por duas flores da mesma raiz Samba e no jaz Oh, foi jaz que samba Deu tom com maiores Cuica é só Samba e no jaz Oh, foi jaz que samba Samba e no jaz Tom de azul nenhum bordado a meia voz Forjou num sentimento meio plus Retinto o canto de lamento e paz De feito sina de espada e cruz Invade o peito de quem ouve jaz Reis e pierros no ouro de outro sol Curaram a dor e transformaram em céu Batuques pantos no porão das naus E num disfarce em sambas de noel Um negro branco foi se inventar Carnaval Som Que arrebata e que causa frissom Ou desacata na mulata o tom Marcar na alma desde um país Feito um feitiço que o lamento quis Pra viver Ah, quem tem no sangue o samba ou jaz o som Tem na mistura encantamento bom Feito um rabisco de carvão e giz Com duas flores da mesma raiz Samba e no jaz Oh, foi jaz que samba Deu tom com maios Cuica é só Samba e no jaz Oh, foi jaz que samba Samba e no jaz 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 Samba e no jaz